E aí, THCDM? Ela explodiu, hein? E aí, Dioguinho? Manda pra elas, olha o pipi Essa novinha é mó princesa, ela é braba na pista Quando ela dança é o terror das inimigas Olha como ela faz, enlouquece qualquer um Do jeito que ela rebola e balança o seu bumbum É incomum, que ela faz com o bumbum Enlouquece qualquer um, porque não é comum É incomum, que ela faz com o bumbum Enlouquece qualquer um, porque não é comum É incomum, que ela faz com o bumbum Enlouquece qualquer um, porque não é comum É incomum, que ela faz com o bumbum Enlouquece qualquer um, é, é, é É incomum, que ela faz com o bumbum Enlouquece qualquer um, é, é, é O DJ Bob Essa novia é mó princesa, ela é braba na pista Quando ela dança é o terror das inimigas Olha como ela faz, enlouquece qualquer um Do jeito que ela rebola e balança o seu bumum É incomum, ela faz com o bumum, enlouquece qualquer um Porque não é comum É incomum, ela faz com o bumum, enlouquece qualquer um Porque não é comum É incomum, ela faz com o bumum Porque não é comum É incomum, ela faz com o bumum, enlouquece qualquer um É incomum, ela faz com o bumum, enlouquece qualquer um Cê e e e E Tchau, tchau.